Você vai conhecer agora um bailarino que tem ganhado o reconhecimento merecido na cidade de Guararapes pela sua dedicação na dança, pela sua humildade, como eu disse, pela sua simpatia. O nome dele, eu já falei aqui na abertura do programa, é Silvio. Eu tenho certeza que ele tem boas lições pra passar pra todos nós. Então eu quero acompanhar junto com você aí de casa, tá? Se a gente aí no sofá, pra gente ver de perto a história do Silvio. Vamos lá! Nas aulas de dança, nesta Academia de Guararapes, muitos sorrisos e abraços. É que o professor, o bailarino de 30 anos de idade, ensina muito mais que passos e coreografias. Através da própria vida, Silvio passa valores como determinação e amor pela arte. Adoro dançar desde pequena, sempre fiz dança, balé, tudo, tudo. Adoro. Como que ele é como professora aqui? Maravilhoso, ele incentiva a gente bastante, ele dá bronca também pra gente melhorar bastante as coisas que a gente faz, os passos. Enfim, maravilhoso. Maraíza considera o balé importante para a filha Isabela, de 5 anos de idade. Ah, ela, a gente fala, ela já é mais obediente, mais focada, tudo isso com o balé. E ela gosta bastante? Gosto. Não falta? Não, dificilmente, gente. Eu deixo de trazer ela. A Neuza veio hoje para trazer a sobrinha Annelise, de 6 anos de idade. Mas também faz aula de dança com o professor, que ela considera uma pessoa inspiradora. A gente começou há 3 anos atrás com o Zumba, agora é fit dance. E há 2 anos eu trouxe ela para o balé, porque ela ama, já vem da mãe dela, que gosta de balé, ela ama. E diz o professor que ela tem muita facilidade, ela consegue fazer os passos bonitinhos e tal. Ela leva jeito para o balé. Eu adoro fazer balé aqui, porque eu não sei, porque a dança é o que eu mais gosto. Você se diverte quando vem aqui? Silvio começou a fazer balé aos 18 anos de idade. E desde então, não conseguiu se separar das sapatilhas. Me fala como é que surgiu essa paixão pela dança. Então, a paixão pela dança foi assim. Eu sempre tive muita vontade de dançar, porém não tinha coragem. Que sempre, principalmente por acho que para o homem, é tarjado de várias coisas, vários adjetivos. Mas eu sempre tive essa vontade. Eu tive essa iniciativa depois que eu vi bailarinos se apresentando na cidade. Que hoje, apesar de ser meus amigos, se tornaram amigos. E através disso eu tive muita vontade. Aí eu comecei a saber, a me perguntar onde que fazia aulas e tudo mais. Foi onde que eu encontrei a academia aqui em Boa Forma. É onde que eu comecei a fazer aulas. No começo, não foi nada fácil. O bailarino teve que enfrentar o preconceito da própria família para seguir o sonho. Minha família bem tradicional. E de início, para eu chegar, na realidade eles descobriram, pelo fato que eu escondi a minha sapatilha. Que eles acabaram encontrando a minha sapatilha e começou a questionar. E foi onde que eu falei. De início, a minha família ficou meio assim, que não queria, não aceitava. Mas mesmo assim eu persisti, sabe? Eu falei assim, estava me fazendo tão bem que eu falei assim, não, um momento eles vão ver que realmente é isso que eu quero. Eles vão ver que está me fazendo bem, sabe? E eles vão aceitar. Hoje, pai, mãe, irmãos e até o sobrinho. Toda a família acompanha o sucesso de Silvio. O dia que a minha mãe, minha família, minha mãe, né? Foi ver a minha primeira apresentação após três anos de aula. Foi, para mim, a minha melhor apresentação, sabe? A minha primeira apresentação foi importante, mas aquele dia que minha mãe estava ali foi totalmente diferente. Foi mágico. No começo foi meio difícil, a gente não aceitava, a gente é do Nordeste, o povo do Nordeste já viu, né? Do Norte já acha que sair para menino homem já não pode, não sei o quê. Mas só que ele não desistiu, como eu falei, não desistiu e foi até o fim. E hoje a gente está vendo o resultado, né? Que é maravilhoso, está sendo visto pela cidade aqui. Todo mundo conhece ele, gosta do trabalho dele. E para mim é uma honra de eu ir às apresentações dele. Quando eu não vou, eu quando não posso mesmo. E é maravilhoso. Não tem outro igual que nem ele. E o que o senhor acha dele dançar? No começo o senhor não aceitava muito bem. É, no começo, que nem a mulher falou. No começo nós não... Acharam que não dava certo, né? Mas graças a Deus ele... Aí põe na cabeça que digo, não, ele tem que fazer o que ele gosta, né? Cada um tem que escolher a sua profissão. Não é isso? Na verdade, o que ele fez por mim não tem como eu pagar, né? Na verdade, a minha vida eu devo a ele, porque ele me ajudou muito em tudo. E o que eu faço para ele é simplesmente coração, não cobro nada, né? E sempre apoiei ele, sempre vou apoiar. Ele é orgulho da família, né? Como sempre. O Silvio, assim, é uma pessoa muito dedicada mesmo. Você percebe, assim, que está tipo no sangue dele, assim, essa arte da dança, do ensinamento que ele passa para os alunos, tanto é que os alunos adoram ele. Ele é uma pessoa, assim, muito dedicada, uma pessoa que está sempre se atualizando, uma pessoa, assim, muito legal, muito especial mesmo. Dos grandes aos pequenos, os alunos de Silvio mostram que estão contagiados pelas boas lições que o professor passa. Eu acho que, além de um bom professor, ele é um grande amigo. Para eu precisar, ele está aí para te ajudar. A paixão pela dança só cresce. Aprender, ensinar, evoluir. No balé, Silvio se sente completo. Recentemente, o bailarino provou o valor que possui ao ganhar um prêmio de melhor professor de dança da cidade. E isso, para mim, também foi algo, sabe, que eu nem esperava, sabe? Eu sabia que meu trabalho estava sendo bem reconhecido, mas quando chegou a mim, a gente fala assim, cara, está dando certo, realmente valeu a pena e vale a pena todo dia estar me esforçando cada vez mais. E aí